Oi, professora. Oi, tia Mila. Oi, tia Mila, boa tarde. Boa tarde, tia Mila. Filhos. Oi, tia Mila. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Ana Maria Chiquinha, torta com toda a rocha. Festa da rocha, né? Festa da rocha, ó. Tudo pronto. Ai, Raíssa, vocês estão lindas, Raíssa. E Sofia também. Arrasaram. Olha a menina de Maria Chiquinha. Legal. Deixa a Camila falar uma coisa com vocês. Vou apresentar agora. Ah, não. Nossa oração, né, gente? Calma, muita calma nessa hora. Hoje, sexta-feira, dia 16 de julho de 2021. Tá? Tia Mila. Desejo pra vocês um excelente recesso. Que vocês curtem muito esse recesso. Descansem, tá? E não esqueçam de rezar todos os dias. Tá bom? Como você tá chorando? Não, vamos lá. Mas, tia, posso te mostrar uma coisa? Do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós do vosso reino. Seja sempre a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai das nossas doenças. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair a tentação, mas livrais do mal. Amém. Paisinho, nosso paisinho querido. Nosso paisinho amado e misericordioso. Agradecemos ao Senhor por mais do que nós semana. Semana, sexta-feira, está se encerrando. Na segunda, vamos iniciar o nosso recesso. Agradecemos ao Senhor por tudo. Por tudo. Independente do problema que cada um esteja passando, temos que agradecer. Ah, tia Amília, é tão difícil. Com Deus, nada é difícil. E nada é impossível. Temos que crer, temos que acreditar sempre e ter fé e muita esperança para vivermos bem. Senhor, meu Deus, meu Paisinho, por favor, visita os hospitais, os enfermos. Acalmar os coraçõezinhos dos gente que estão acompanhando esses enfermos. e que o Senhor dê total cura para todos eles. É isso que desejamos. E paz, muita paz, luz, muita luz. Obrigada, Papai do Céu, por tudo. Que perdoe todos os nossos pecados. E que seja feita sempre a vontade do Senhor. Amém. Amém. Vamos agora, meu Paisinho. Tia. Fala, Sofia. Eu posso te mostrar o meu boi-tacá que eu fiz ontem? Pode. Olha, tia, meu boi-tacá que eu fiz ontem. Sofia, que gracinha aqui, Sofia. Aí eu vou também deixou a velha aqui, olha. Foi bozinha, Sofia. Tia. Tia, é. Tia, tia, é igual. Parabéns, Sofia. Amei, minha filha. Professora, eu posso te mostrar. Fala, olha as minhas. Continua nesse caminho, Sofia. Tá, professora? Eu, professora. Ó, agora. Fala, Yasmin. Posso ir mostrar o meu? Pode. Oi, Sofia, boa tarde. Oi, professora, boa tarde. Boa tarde, Niki. Tá linda. Deixa a Camila apresentar a atividade de hoje, por favor. Pois eu olho em todo mundo. Eu tenho 15 material. Pagando de ciências, por favor. É que... Ficou um pouquinho... Tá linda. Olha aí. É que, professora, ficou um pouquinho grande. Calma aí, Camila, vou olhar. Calma aí rapidinho. Olha só. Olha só. Essa parte aqui, saiu assim. Essa parte aqui. Oi, tia. Olha o meu vestido novo. Olha o meu vestido novo, tia. Calma aí, Tia. Calma aí, Tia. Calma aí, Tia. Olha aqui, ó. Oi, Yasmin. Oi, Niki. Oi, Raíssa. Vocês pegaram o caderno de ciências. Me põe. Não quero hoje você falando... Professor... Eu quero você copiar. Não vou jogar pra chamar, não. Eu tô te vigiando. Chamo sua atenção como chama da minha filha. Quero você copiar no dever. Cadê o celular com os lindos da princesa? Não vou jogar. Não vou jogar. Eu tô te vigiando. Só tem aí, Tia. Eu tô te vigiando. Eu sei primeiro. Depois vai até aí na caixinha, Raíssa. A tua planeta. Júpiter. Tia, tia, sabe o que eu vou comer no recreio na festa do menino? Sabe o que, tia? É, é, de pipoca e bolo de tubar. Oi, Davi, boa tarde. Meu corre também no recreio, vou comer pipoca e bolo de chocolate. Eu vou comer bolo de fubá. Voltei, professora. Tia, é só isso? É pra escrever aquele parágrafo todo, tia? Então o áudio tá desligado. É pra escrever esse parágrafo todo aí, tia? Gente, se tá aí, acho que é pra escrever. Gente, acho que eu não vou escrever, não. Eu já vou pro número um. Eu vou tirar print e quando tem uma, eu faço, não é pra... Eu também. Porque minha prima acabou de chegar, bem nessa hora. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Tia, eu já tô no número um. Eu vou fazer esse parágrafo, gente. Eu vou fazer esse parágrafo aí, tá, tia? Quem não fazer, não vai conseguir fazer então o dever. Sabe por que eu não queria fazer? Porque esse aí é da avaliação de ciência, mas eu já entreguei. Eu queria copiar. Mas eu vou copiar só o número um e o número dois. Porque eu tenho preguiça de escrever esse parágrafo todo. Vai demorar um tempão. Nique-nique, não pode ter preguiça. Gente, é porque esse parágrafo todo, eu vou... Tia, boa tarde. Eu vou fazer isso até o recreio e eu não vou conseguir comer. Eu também. Ô, Raíssa, você vai fazer esse parágrafo todo? Vou. Tem que estudar. Mas eu vou fazer só o número um e o número dois. Porque eu tenho preguiça. Gente, vamos estudar. Vamos cuidar pra vida. Na faculdade vai ter tanta coisa que vocês nem sabem. Nem esse pouquinho aí. Vai ter mais coisa ainda. Tia Mila. Gente, é pra copiar isso, né? Até a gente não sabe. Eu tô vendo se eu boto pra copiar depois. Gente, quem não quiser copiar, não copia. Se alguém quiser copiar, copia. É só, Vitória. Só na mão de ligar no áudio. Pegando o caralhinho de ciências e começando a copiar. Professora, é pra copiar esse texto, esse parágrafo, hein? Isso, é pra copiar esse texto lindo. Um, dois, três, quatro. Cinco parágrafos. Um texto bem pequenininho. Qual o tipo de copia que eu vou fazer? Eu vou chegar agora. Eu vou chegar agora. Criança, não parar de reclamar e começa a copiar. Fala, Samuel. Professora, eu posso... Você pode me inspirar um pouco? Eu cheguei agora? Tá bom, meu filho. Começamos agora, tá? Obrigada. Professora. Tia, Yasmin, o que é que houve? Eu posso fazer atividade? Quando eu terminar de copiar atividade, eu termino tudo esse texto. Yasmin, começa agora a copiar. Joga a preguiça fora. Se parou. Tia. Tia. Crianças aqui da sala, podem começar a copiar, por favor. Aumentar dinheiro. Nunca, nunca, não vou pagar um, cara. Não vou pagar um, nenhuma. Tia, na faculdade vai ter muito mais ainda. Isso aí. Isso aí. Tia, na faculdade vai ter muito mais ainda. E aí 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 Por favor, tio, implora, não conta pra minha mãe, não, senão eu vou chorar. Eu não tô fazendo nada, Nicole, eu não vou contar não, Nicole. Tia, desculpa. Nicole, você não fez nada, Nicole, eu só não quero você mentindo. Você tem que copiar, essa semana você não copiou nada. Você está vendo que estou feliz. 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 Tia. Tchau. 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 Hoje é o número 1, tá bom, Tchê? Tchê, eu consegui. Agora eu tô no número 1. Parabéns, Tchê. Tchê, eu consegui. E aí Quem tá lá cantando? É Samuel É Samuel, Sofia Tá bom Oi, tia No terceiro parágrafo Tia, já tô no quinto parágrafo Tia, já tô no quinto parágrafo Eu vou descer mais atividade, hein? Camila, eu tô no terceiro parágrafo Tia, já tô no quinto parágrafo Professora, não desce muito não, tá? Porque eu ainda... Não, professora, desce não Parei aí, então Dez minutos Não, professora, eu tô no quinto parágrafo Pronto Pronto Ô, tia Já tô no quinto parágrafo Eu tô começando no quinto parágrafo Agora também Ô, tia, eu tô no quinto parágrafo Camila, desce Olha aí, silêncio Tia, eu tô no quinto parágrafo Ô, professora, você parou no quarto, não foi? Parágrafo Não sei, Yasmin Ô, tia, eu tô no último parágrafo Também E eu nem tinha visto Eu também tô no último parágrafo também, Raíssa Eu tô no último parágrafo Eu tô no último parágrafo Que é os grupos Professora Tia, eu tô no número um Raíssa, eu consegui Parabéns Agora Agora Tia, eu tô no número um De primeira Professora Tia, eu tô no parágrafo Professora Peraí, Yasmin Espera Não tá aí, não Tia, eu tô no número um Professora 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 E Yasmin, ela não tá aí Ela deve ter ido no banheiro Ou tá correndo no livro das crianças na sala Sembrando no livro Tia, ela não tá aí Tia, eu tô no número um Obrigado. 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 Eu já estou no... professora. Calma. professora. Fala, Yasmin. Você parou aqui parágrafo. Ué, Yasmin, está um tempão nesse, eu voltei. e as minhas olha aí aonde você está olha aí aonde você está ela está no covid-19 então já acabou vamos agora para o penúltimo parágrafo aqui eu já estou no número 2 então eu estou no número 2 consegui fazer o texto todo consegui tia, eu falei Nicole, você não copiou nada e eu não gosto de mentir a tia Lila está muito triste você não mente você não copiou nada semana toda, Nicole ô tia semana toda, não é só hoje não não posso falar nada? ué só você que fala, você não para de falar tá bom, não fala mais nada copie o dever, Nicole você não está copiando nada gente, é verdade eu copiei não dá para de falar nada nem para de falar nada não dá para de falar nada não é só hoje Tia, é verdade, eu falei verdade, não falei mentira Nicole, tem base na número 1, como que você vai ter na número 2? Ah, verdade, cadê? Gente, eu tô no número 1 ainda Ô mãe, você me falou que tava na número 2? É, Nicole, você mentiu Não pode mentir, senão a nariz cresce Mentir é feio Deus tá olhando Porque eu me lembro Não não pode mentir, porque você morse . E aí 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 Eu já tô nos cois Protozoalhos Entendeu, Tia? Eu tô em culinária Acabou, Natália? Tia, eu tô no último desse daí Eu tô em bactérias Pode esperar um pouco? Espero, meu amor Se eu quiser ir ao banheiro, eu vou fazer o tilete Tia Tchau 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 Tia, eu já tô nos unidos ou no interior de outros. Muito bem, agora a Camila fica feliz. Tô subindo um pouquinho, que aí, ó, a gente ganha a gente ganha. Tia, sabe o que eu vou comer no recreio? Ó. Sabe? Pipoca e bolo de fubá. Eita, que delícia! Nem gosto, né? Tia, sabe o que eu vou comer também? Você gosta de bolo de fubá? Pipoca, pastel, milho e bolinho. E bolinho de chocolate e de fubá. Não quero saber mais de nada. Dá aí, ô, minha amor, Ana. Pastel? Dá, pastel. Tá ali na mesa. Que isso, gente? Que isso? Eu também tenho isso na minha casa, já fiz isso na minha casa. Linda, que lindo. Criado. E fiz hoje, pastel. Deixa eu ver e copiar mais uma coisa. Aqui, só vai até o número 2 mesmo, ó. Tá? Pronto. Tá bom, tia. Epa. Pula ali e continua copiando. Então vai. Fala, calma aí. Deixa o Gustavo falar agora. Fala, meu amor. Fala, meu amor. Fala. Fala. Estou no número 2. Fala. 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 Fala, só tem meu número 2, meu filho. Ó, Pritinho. Só essa ficou bonita, com essa ponta. Deixa eu olhar. Nossa. Você tava com uma boleta só linda, daí é que ele se bacalhou. Que isso? Que letra, ó. É, letra 3, cara. Poxa, vida. Qual a coisa que você bota? Vamos lá pra você. Nossa, eu não sei. Mas qual ela se tira se você tava fazendo aquela letra linda? Qual é? Porque você fica com uma letra 3, Tia Mila, acabei o quinto parágrafo. Agora eu tô na número 1. Tá aqui. Não, mas eu não tô gostando. Você não. Eu tô quase uma bolsa. Tudo bem? Olha, eu não tô gostando. Nada. Nada, nada, nada. Como vai eu me dar? Não, vai. Não, vai. Não, vai. Você tá muito bonita, Raí. Obrigada. Não, nada. Eu já tô aqui. Número 2. Olha isso. Não tem. Ah, para você. Não tem isso, né, meu Deus? Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Me dá. 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 Não é tão bom, não é? Não, não, gente! Era uma boneca pequena, pequena, eu senti todas para fora. Eu falei, já, um favor de gostar aqui não pode, mas um favor de gostar com vocês. Até que vocês gostaram de gostar, mas gostaram de gostar de gostar, não sei, né, pela pelinha. Pode gostar de gostar. Pode gostar de gostar. Tia, eu já acabei de responder, eu já acabei tudo. Ouviu, Tia? Eu já acabei de responder, tô olhando o canal, quem tá presencial lá, Anitta. Oi, Bela. Tia. 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 Ó, eu estou muito triste, muito triste com ele que está aberto, só vou fazer o paciente, está uma coisa assim, eu não estou entendendo nada, só não vou tirar essa coisa, que é o horário, mas eu vou passar para a cidade para a sua mãe, que eu vou fazer a casa de um grupo, com isso que eu quero ver. E aí Obrigada. Acabei tudo, Raíssa. Tudo bem, então. Parabéns. Parabéns, Nicole. Dessa vez você falou somente a verdade. É. Falei a verdade mesmo. Ô tia, eu já acabei, já fui e já copiei. Professora não tá aí, Nicole. Professora, o que você fez é essa? Diana? Como foi, Diana? Eu quero as férias, não vou as férias, não vou as férias. Não vou as férias, não vou as férias. Depois da férias, eu vou estar de férias, João. Eu vou estar de férias. Eu vou estar de férias e vou estar de férias. Eu vou estar de férias e levantar a mão. Nicole faz como os outros pedem, como a professora pede também. Pra esperar quieta. defendantos irtwoi. Eu vou estar da vontade sem atacar edifício. Será que você sabe o sonho desculpa de férias e jureus? Eu vou estar checkado. Eu vou estar questionado, né? Cabriê? Cadê pracar me dê, tá. Os caras sampionais que eram reuniões do báfato. Cabe o cheiro pesado da cidade de se tira. Mãe, a gente tem que falar hoje, vou dar uma coisa agora que a gente tem que falar hoje, que eu vou dar um café, eu ouvi tudo isso. Você não tinha a sua letra, você não tinha a sua letra, você não tinha a sua letra. Vou ouvir a sua mãe, ela não vai entendendo nada da sua letra, nada. Você não tinha a sua letra, não, você não tinha a sua letra. Ela precisou de sua letra, eu não vou fazer o que fazer o que fazer. Oi, tia Mila. Não, é problema de conta. Oi, tia Mila. Estava linda, de repente, já me saiu. Oi, tia Mila, eu já acabei o dever e já fiz também. Oi, tia Mila. Entendeu, tia? Oi, eu sou filho. Oi, tia. Oi, tia, posso ir no banheiro? Pode, amor. Tia Mila. Tia Mila, eu já acabei, já fiz, já copiei. Tia Mila, você pode descer, por favor? A atividade acaba aí, meu amor, Belinha. Ah, tá, tia, obrigada. Belinha. Tia, eu já acabei, eu já copiei, já foi. Tá, Nicole, ok. Tia Mila, Belinha. Oi, Tia Mila. Faltam duas, duas, duas avaliações para você fazer, você sabe, né? Sim. Certo. Tá, então tá. Manu? Oi. Oi. Qual é a avaliação para você fazer, você sabe, sabe? Sim. Qual é? De história. Muito bem, você, você queria te pegar a avaliação, certo? Certo, meu pai vai ir pegar. Tá bom, meu anjo. Professora. É. Diz, eu tô, eu tô tipo naрезada. Diz, eu tô... Vou pegar o meu... Prevador. Pronta. O que é que eu falo? Ah, não. Vai dar, você vai dar. Oi, Rafael! Oi, amor! Eu vou colocar uma musiquinha pra animar, pra todo mundo copiar. Todo mundo naquela sala acabou de copiar? Camila, eu tô na número 1. Eu vou tirar da atividade, eu falei o que eu pedi pra vocês. Tira da atividade não, professora. Eu tô em fungos que podem causar alguma doença, como a micose. Tá, meu amor. Tá, eu tô copiando aí. Copiando, bebe! 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 Copiando, vibrando, bebe! लंड़ लुड़ O que é isso? O que é isso? E eu, professora, que eu estava em culinária, na verdade, sendo fonte de... na verdade, né? E fungos. Agora eu já tomo um. Muito bem. Vou tirar da apresentação. Eu vou tirar daqui do quadro, hein? Eu tenho que colocar o painel aqui. E eu tô bonita. Depois eu olho você, meu filho. Porque se eu ficar olhando quem tá aqui na sala, ela acaba de copiar. Eu vou tirar daqui do quadro. Eu vou tirar daqui do quadro. Oi, tia Mila, tia. Tia Mila, eu já acabei de copiar e também de responder. Tia Mila, acabei de... Tia! 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 O que é isso? Tia, hoje vai ter produção textual também? Tia, hoje vai ter produção textual também? Tia, hoje vai ter produção textual também? Gostaram do meu brilho labial? Gostou, Raíssa? Amei. Professora, você chegou? Aí agora tem alguém que tá te perguntando, tá bom? Tinha um monte de pessoa aqui te chamando, mas agora que você veio... Não é, Sofia? O que é, Júlio? Não tava todo mundo falando da professora? Pra tirar dúvida, mas ela não tá aqui, mas ela já chegou. Camila, eu já acabei tudo. Muito bem, meu amor. Tia! Oi! Olha isso aqui! Tia, Raíssa tá mostrando alguma coisa. A Raíssa tá mostrando alguma coisa. Vai, minha filha, não faz de mal. Vai, Mauro, vai, vai. Eu vou lá fazer um negócio e já volto, tá? É bem rápido. Eu vou ser vistos. Olha só, tá conversando por quê? Acabou de copiar? Não, se você tá conversando, você... É a lógica, né? Não autorizei conversando. Oi. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. 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 Camila, eu consegui aqui, pode mostrar? Pode. Aqui. Olha. Olha. Muito lindinha sua lenta. Continue assim, tá meu amorzinho? Tá bom, Camila. Para. Copia e criaça, é voltando para a tela. Professor, eu estou em fungos, bactérias, vírus e protozoares. Acabou. Tia, acabei. 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 E aí E aí Gente, quem sabe que eu vou comer pipoca e bolo de fubá, você sabe, Raíssa? Eu vou comer bolo de fubá e pipoca. Eu vou tomar o meu... Eu vou comer meu gocinho de fubá. Raíssa vai chupar o pirulito de chupeta. Você virou bebê. Eu já chupei esse pirulito uma vez de chupeta. É bom. Olha só. Tem dever para copiar e para fazer. Vamos parar de conversar lá. Novo recreio, vocês conversam. Eu te amo. Eu também, meu amor. Eu estou com uma pergunta que se no recreio ou antes do recreio, se a gente vai fazer a correção. Eu sei que eu estou na dúvida. Porque eu esqueci o livro lá na minha mãe, porque eu tinha levado para lá para dar uma estudada rápida para fazer a prova. Aí eu esqueci lá. Tia Mila, eu estou na número 2. Hum, que delícia. Eu gostava disso quando eu era pequeno. De pirulito de chupeta? Não, eu estou falando desse bolinho de chocolate com cobertura de chocolate dentro da balduco. Eu adoro. Ah, é bom. Eu também gosto. É muito bom. A gente gosta da mesma coisa. É, tem de morango, chocolate, uva, peça, banana. Eu gosto de peça, banana, morango. Eu pedi para te ligar o áudio. Ah, desculpa. Professora. Fala, menina. Eu ia te perguntar que, na verdade, quantas linhas pulam para o corretivo de posta. Uma só. Uma só. Tá bom. Gente, qual o problema? Quarta-lhe agora. Por favor, para de falar, papinho Para de falar, papinho Quem falar, lá vai ver o filho Para me vigiar Vou vigiar, hein Meu filho, não pode celular, meu filho Guarda, por favor Tá vendo, só? Não, não pode Bebezinha Raíssa Tô brincando, tá? Você não é uma bebezinha Olha só, eu já falei E não vou falar novamente Tem dedinho Eu acho que não tem motivo pra conversa Eu passo no banheiro Que fozinha Como é que vai me passar, Didi? Oi, Didi Oi, Didi Oi, Didi Oi 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 E aí 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 E aí